Olá, ouvintes da Rádio Claretiana FM, você que nos acompanha neste canal, estou aqui no Claretiano Colégio São José em Batatais, nesta manhã de sexta-feira, onde acontece uma brincadeira, uma tradicional brincadeira com os alunos aqui do colégio, que é o tradicional pau de sebo, inclusive muitos não conheciam. Foi da hora. Foi da hora, cara? Difícil? Nossa, demais, pra caramba. Você conseguiu um prêmio? Consegui, trintão. Trintão? Lógico. Você conhecia essa brincadeira? Não. Não? Nunca ouvi falar. É uma tradição juneira. Nunca ouvi falar na vida. Eles estão, assim, muito animados, nunca tinham ouvido falar e tão curtindo. E é difícil. Tá, pra quem tá acompanhando este vídeo agora, o que é essa brincadeira? A brincadeira é chamada de pau de sebo. No pau nós colocamos sebo de vaca e fica bem escorregadinho. Então, tem algumas técnicas que os meninos da terceira série do médio estão ensinando. E como está muito alto, nós não vamos exigir que chegue o seu topo. Então, quem for mais alto ou quem conseguiria até a metade, está sendo criado com uma quantia de dinheiro. E eles estão gostando muito bom. Pedrão, você conhecia o pau de sebo? Ah, nunca ouviu falar. Não? Não. O que você achou dessa brincadeira? Opa, legal, hein? Você conseguiu? Consegui 40, hein? Conseguiu 40 reais? Não foi falar, mas consegui. Tá vendo, gente? É diversão e alegria. No meio junino aqui, no Claretiano Colégio São José. Vem pra cá, vem pra festa junina. Vem pra festa junina amanhã.